Acho que nesse momento a primeira coisa a ser feita é estruturar um projeto, olhando toda a viabilidade que existe comercial, principalmente para explorar outras coisas também. A gente já sabe que no próprio digital tinha algumas coisas que poderiam ser já pequenas melhorias que precisam ser feitas, principalmente a questão de gramado, um ou outro ponto ali de câmeras, de cadeiras, placar eletrônico, isso tudo já até consta mesmo no digital. Mas eu acho que uma mudança, uma reforma maior vai ser feita a partir de um projeto mais estruturado, de todo o potencial da região, da cidade. A gente sabe que para o estádio ter viabilidade não é só o futebol, precisa de mais. Então acho que agora é uma fase de ter mais cuidado e olhar tudo o que tem de potencial na cidade para que a gente possa fazer um projeto com bastante qualidade. Nós entramos na concessão por causa realmente do clube, porque o São José, sim, o estádio de Martins Pereira, ficava praticamente inviável. Então esse foi o primeiro ponto. E agora, só que o estádio não pode viver somente do futebol. Então aí que entra a questão de uma análise mais estruturada de viabilidade, de projetos, de oportunidades comerciais que o estádio, a região, a cidade tem, para que a gente possa melhorar todo o equipamento, que hoje já é muito bom, mas que precisa ser atualizado e melhorado para que a gente possa investir mais e realmente evoluir bastante aquela região que é muito central na cidade.